Causa da morte do cantor Pedro Henrique deixou fãs e amigos ainda mais assustados A morte do cantor gospel Pedro Henrique de apenas 30 anos durante uma apresentação em Feira de Santana na Bahia na última semana ainda é um completo mistério O pai do rapaz, seu Heleno, deu uma entrevista à TV Bahia e afirmou não entender o que aconteceu com o filho já que o exame do Instituto Médico Legal não identificou a causa da morte Segundo o pai, não existe a causa da morte Por mais que hoje as pessoas não entendam, nós também não entendemos No laudo que foi feito pelo IML de Feira de Santana, não existe causa da morte É morte natural, não existe lesão em nenhum órgão, não existe nada É morte natural, detalhou o pai Em seguida, o pai de Pedro Henrique declarou que não questiona o que aconteceu Segundo seu Heleno, nós não entendemos os propósitos de Deus Em nenhum momento nós questionamos o propósito de Deus porque ele sabe todas as coisas Mas o coração de um pai e o coração de uma mãe não podem furtar o que se sente Que é a dor da separação, que é a dor da perda No fim, seu Heleno recordou que a Nora está com uma bebê recém-nascida Qualquer coisa que for dita não mensura o sentimento de dor meu e da minha esposa Da minha Nora, que perdeu o esposo, que acabou de ser pai Uma filha que ainda vai fazer dois meses, dia 19 E vai crescer vendo vídeos, ouvindo histórias do pai De um homem honrado, de reputação e libada Vale lembrar que desde a morte até as homenagens no velório A saudade da esposa Tudo a gente publicou nas nossas redes sociais do Bloco Social E você pode acompanhar Curte, comenta, compartilha Bloco Social, um beijão Tchau, tchau